E o Grêmio já sabe o adversário de amanhã pela semifinal do Mundial de Clubes. No sábado, Pachuca do México bateu o Idade Casablanca do Marrocos por 1x0. E o treinador Renato Gaúcho já falou sobre o rival desta terça. Uma semifinal é sempre muito difícil. Às vezes você vê uma partida de um adversário, você não vê tanta qualidade, de repente a equipe não jogou tão bem. Mas todo mundo quer ganhar do Grêmio, todo mundo quer ganhar do Real Madrid, então pode ter certeza que essa semifinal vai ser bastante difícil. Por outro lado, fico um pouco mais tranquilo, porque eu tenho um grupo bastante consciente, bastante responsável, nós assistimos o jogo juntos, e ele sabe exatamente o que deve ser feito, até porque se nós vencemos a Libertadores de uma maneira, não tem por que mudar. Normalmente, Flávio, se deprecia um pouquinho o adversário da semifinal, né? É verdade. E muitas vezes se cai do cavalo. Exatamente. O Atlético Mineiro já caiu, o Internacional caiu. Mas eram times bem piores, né? Dessa vez é um time de qualidade. Mas além disso, tem um certo nervosismo, porque se perder esse jogo é feio. É frustrante demais. Porque aí acabou, né? Ah, eu acho. Aí acabou. Vai encontrar o terceiro lugar. Eu acho que o Pachuco e o Grêmio se equivalem. Eu me lembro muito bem do Tite falando do Corinthians, quando pegou... Acho que era o... O time árabe, não foi? É, o ao ar. Ao qualquer coisa. É, uma coisa... Ao ar ali. Acho que é isso. Enfim. E o time sentiu o nervosismo. Tanto que não jogou quase nada. E aí, contra o Chelsea, jogou tudo o que se esperava. E o que a gente sabe desse Pachuca? O que a gente pode esperar desse Pachuca? É o time mexicano. É o time mexicano de boa velocidade. Tem alguns jogadores internacionais. É um time bom. Um time de... Que tem um bom condicionamento físico. Uma boa postura tática. Só que o Grêmio tem jogadores com mais níveis. É jogo pau a pau. Não vou ficar surpreso se terminar em pênaltis, por exemplo. Não é nada do outro mundo, mas é jogo pau a pau. Vai dar Grêmio. Não é nada do outro mundo.